Hoje em dia, pra tu fazer um som legal, tu não precisa estar na mesma cidade, no mesmo país ou no mesmo continente da tua banda. A música já ultrapassou todas as fronteiras. E hoje eu tô aqui conhecendo um projeto que tem esse propósito, que tem a Cristiana como vocal, o Breno como baixista e o Valmor como produtor e compositor. Então, Valmor, como que é esse projeto e como que surgiu? A ideia foi achando bons músicos e amigos de vários países que também estavam interessados em fazer o mesmo tipo de som. Que tinham recursos pra gravar, alguns recursos que, de repente, numa certa época eu não tinha aqui. E a gente foi, eu tinha, vamos dizer assim, uma composição base, uma ideia, que eu ia enviando pra esse pessoal e a gente ia trabalhando aqui, jogava de volta, pra lá e pra cá. E nisso a coisa foi andando até que agora em 2000 e no final de 2012 a gente conseguiu concluir o primeiro disco. Tem gente de vários países e uma galera, né, nesse CD que tu acabou de citar. Como que vocês chegaram a todo esse povo? Ah, eu acho que uma das ferramentas que mais contribuiu foram fóruns de internet, assim, eu sempre curti interagir em fóruns de internet e em alguns desses, geralmente, como os fóruns eram sobre música, sobre banda, alguma coisa assim, sempre rolava, pá, eu faço um som, ah, aqui é o meu som, pô, legal o teu som. Legal o jeito que tu toca, de repente tu não quer fazer uma participação num som meu, eu gravo uma coisa pra ti. E apesar de tá todo mundo querendo fazer mais ou menos o mesmo som, influi tá em um lugar diferente do mundo, assim, acaba trazendo um pouquinho de cultura diferente, um pouquinho de uma pegada, talvez, diferente. Hoje em dia a gente percebe muito pouco, inclusive acontecem umas coisas engraçadas, tipo, de devolver participações e as pessoas pedirem, pô, legal, vocês são do Brasil, dá pra fazer alguma coisa assim com um cara a mais de Brasil? Desculpa, mas a gente não vai ter muito assim pra te oferecer nesse sentido. A gente acaba fazendo a mesma coisa em todos, a gente tá pensando a mesma coisa em vários lugares diferentes. Como o álbum da banda foi realizado através de parcerias, o CD levou um tempo para ser concluído, o que fez com que os integrantes trabalhassem com mais calma a fim de alcançar o resultado desejado. Como eles puderam ter bastante calma pra trabalhar, um que deu pra esperar esse tipo de participação, essas coisas assim, deu pra esperar coisas bem interessantes que demoraram, mas vieram. E principalmente deu pra esperar a qualidade que eles sempre quiseram ter. Bom, e uma banda quando lança um disco novo, uma coisa, você sai fazendo show pra divulgar. Mas como é que vocês fazem pra divulgar se tem gente em todo lugar do mundo? Bom, o lado é o seguinte, se a gente pintar uma oportunidade de fazer um show, o legal é que hoje a gente dispõe de um conjunto de músicos assim, de amigos e tudo mais, que nos permite montar uma formação. Se a gente for fazer um show na Alemanha, a gente pode ir, vamos dizer, três ou quatro daqui e junta com um ou dois músicos de lá que a gente conhece e é uma formação da banda, entendeu? Se a gente vai pros Estados Unidos é outra, entendeu? Se a gente vai pros Estados Unidos é outra, entendeu?